E Ornizão é o boneco mais quebrado do Meta, nós já sabemos. Agora, Ornizão Midi é o boneco mais quebrado do Meta também? Pois é, eu vou testar esse Orn Midi hoje junto com vocês aqui ao vivão. Então vem comigo, todos aqui. Sejam bem-vindos na evolução. Ei, não tem edição, acabei de lembrar. É, guys, é... Vídeozinho sem edição aqui hoje, tá? E no direto é tão mesmo pra vocês. Tamo jogando de tarde, treinei com Pyke a tarde toda. Depois eu vou trazer um vídeo de Pyke, mas vai ser editado, bonitinho. E aí tive a oportunidade de jogar essa de Ornizão e resolvi trazer pra vocês aqui o Ornizão da Midi, tá? Tamo jogando contra uma... uma... hiléria, hiléria no Midi. Você viu o quanto que eu consegui dar de dano, né, velho? No level 1 aí, essa troca é o level 1. Aí eu trollei, né? Trollei hard ali, mas tudo bem. Opa, opa. Não pega o final do fogo, não dá o knock-up. É meio ruim. Não sei se eu vou pra pedra ou se eu vou pra cabeçada. Acho que eu vou pra cabeçada pra tirar. Só de uma parede, para evitar o fogo aqui. E aí, pega? Não sei. E na dúvida total se ela só dava a cabeçada, porque aí eu não tinha volta. Eu ia ter que flechar se ela virasse e o Twitch não fosse. Não dava pra confiar, né? Ele é um pouco complicado, porque tem que acertar o final da beforada, né? Pra que eu possa funcionar direitinho. Vou te transformar em pó. Eu pego, pego, pego. Vou jogar, vou empurrar, vou empurrar. Hum, deixou. Flechei, mas arrebentamos ela, arrebentamos ela. E os meninos estão ruins pra ela, né? Então, em tese, ficou muito bom isso aqui, tá? Vai ser música para os meus ouvidos. Isso aqui ficou muito bom mesmo. Até porque eu não preciso resetar, então eu posso segurar isso aqui tranquilo. Aliado eliminado. Eu devia tentar. Oxi, doidou, doidou. Doidou, não vou nem atrás, não. Dá pra matar, dava, mas do jeito que tá a lane aqui, eu não fui nem atrás. Eu fui ficar aqui. Não, não vi. Não, trolei. Nossa, trolei muito, cara. Eu não vi aquilo ali. Você vai? Nossa, foi. Vou sair, vou sair, vou sair. Trolei muito, cara. Tava precisando de outras coisas. Mas ainda assim foi bom, porque como a lane tava ruim, e ela teve que ir base, e eu não preciso ir base ainda, né? Isso é muito bom. Cara, não sei o que eu vou upar. Vou upar isso aqui mesmo. Ó, ó. Ela ia comprar. Ela ia comprar a ideia. Nossa, batemos, hein? Batemos, hein, time? Eu nunca agradeço. O Twitch tá com paciência. Opa, peguei. 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 Vai deixar o Ignite e matou. Nice. Nice. Tranquilo, tranquilo. E aí você me responde. Ornizão. Boa ou não? Eu preciso ir na base, velho, por causa da vida. Vou puxar isso aqui. Eu me lembro de mano, né? Eu acho que o maior problema do Orn é a vida de mano. Ah, cara, mas eu acho que eu vou abusar um pouco aqui, viu? Por causa da roda minha de destruir a torre. Pelo menos essa parte aqui eu vou pegar. Pelo menos uma barricadazinha eu vou pegar nessa brincadeira. Vambora pra base. Vambora pra base. Chegou ali. Já pego isso aqui. Pegar a mano e vou voltar. Aí sim. Tá bom. Tá bom demais, filho. Tá bom demais. O jogo tá ao fim. Tá meio o Twitch campando aqui no mídia, né, velho? E eu ainda trollei com ele. Ele devia tá chateado comigo ali. Eu não vi aquela briga lá no top. Devia ter subido. Não sei se eu salvava, mas... Dá pra ter subido. Deixa eu fazer essa bota aqui rapidinho. Estão atacando a torre superior. Bom, gostei. Não sei se a Irelia... Tá lá. Ela tá pra baixo. Vou descer também. Vou descer com a ajuda. Ah, ele é ruim de descer, tá, time? Vou falar a verdade pra vocês. Beleza. Beleza. Pode jogar pra cima. Peguei pra cima. Quebrada. Não tem mais nada. Gastei um pouquinho, mas um pouco. Porrada básica mesmo. Só porrada básica. Tá muito quebrado. Tá muito forte. Vou aqui embaixo. Já que ninguém tá aqui embaixo, vou aqui embaixo. Eu não entendi a Fiora, né? A Fiora tá dando uma trolladinha ali, pesada. Tá bom. É 600 mil e oito, hein, não? É. 600... É 600, velho. Só que tá difícil de comprar. Eu vou fazer a bota aqui que eu já dou a minha passiva aqui pros caras. Não, eu dei pro Blitz sem querer. Que droga. Eu vou aqui, ó. Toma. 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 Tristante. Toma. Gira. É. É, mas o negócio é no late game, né? Que eu quero ver quem vai me matar no late game. Aí se eu fecho essa bota pra mega argonha e ele não morria. Cara, eu vou te falar que... Agora ficou bom. Se acabasse ali a luta... E o negócio não tinha... Ah, tinha ficado bom. A Arapa foi nossa. Achei que ele tinha ficado caralho. Então, de qualquer jeito, ia ser boa. Acabou o jogo aqui, pra te falar a verdade. Acho que aqui finalizou. Não tem muito que fazer mais não pra eles, né? Eu já tô giga. Tô com 4, 600 de gold. A Trisa tá com 5k. O Twitch com 5k. O Fiora... Nossa Senhora. A Fiora tá com 0 barra 3. Que tristeza. Tristeza master. O Fiora da Bigorna. Cara... O Fiora não é muito bom pra puxar o Wave, né? Isso é um fato. Mas... Também não tá longe de ser ruim. É a verdade. Tem 3 caras aqui, velho. Arriscado de ficar aqui. Arriscado, arriscado. Level 9, né? Eu posso burlar aqui e dar o item pra alguém. Não posso? Eu posso. Não, não é agora, não. Ficar agora. No próximo. No próximo. Opa! Brinca, brinca. Vai. Brinca pra você ver. Brinca. Vamos descer lá. Vamos descer lá. Ah, eles vão descer pra baixo. Vou puxar esse bodão. Poxa, quem parou meu bodão? Quem parou meu bodão? Pô, alguém parou aquele Yas lá, não é na moral. O Yas passando o carro lá nas torres de cima. Matando a Fiora 600 vezes. Então a Fiora perdendo o Yas. Meu dog querendo sair do parque. Dog, não posso te tirar agora. Esse cara é maluco, é? Tá achando que eu sou a Fiora? Só pode. Só pode estar achando que eu sou a Fiora. Vai perder pra esse nojento aí. Um dia longe da Forja é um dia jogado fora. Minha Yas tem 200 anos, né, amigo? Melhor Yas do Brasil. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Um dos melhores. Minha Forja é meu lar. Calma, calma, calma. Tô aqui, tô aqui. Deixa eu te dar a passivinha. E aí eu tô aqui. Não, não. Oxe, vamos ficar? Vamos ficar? Vamos batar o morro. O cara tá maluco. Gastou a barreira. Não, meu irmão. Vou flechar. Tentar o carneirão. Segura. Segura esse carneiro. O strack ele vai fazer. Essa graça desse cara aí. Oxi Deve estar com graça agora Só pode Não vem não Porrada aí Deve estar forte Irmão Irmão Vou tankar pra você Vou tankar pra você Vai Vou tankar pra você Vai É nóis que vai Tá doido Tá doido Calma ali Calma que eu já vou A porta pra você Ah Pra ele aí Ele pedindo aqui Vem cá Pede aí pra câmera Pede pra câmera É o excesso que ele tá vendo Vai o chão Mostra pra ele Se você quer sair Ah pra ele aqui Ixi Marela Surdeu o excesso Surdeu o excesso Fugiu Ele fugiu Ah mozinha Mozinha levantou Mozinha levantou Acho que ela abre Mozinha não precisam De seguidores Seguidores precisam De deuses Mozinha foi lá Mozinha foi lá Salvou ele Salvou ele Peguei 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 Vem militar Vem militar Vem militar Vai Deu 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 Eles encostaram na parede E eu tava mirando No lugar de errado Trolei 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 Ai, trolei demais Preciso fazer um randuim, velho, urgente Ah, precisa atenção no dark Vou ocupar o dark Fazer um randuim urgente E essa tá muito gigante, velho Nossa senhora, Fiora, você alimentou o menino Como? Se eu tô grande E essa tá como? Genética é nada Alimentou demais o boneco, tá doido O bom é que eu posso esperar Não vou estar aí É do mil e cinquenta, mas eu posso esperar Será que é pra fazer na arena Só de uma parede Para evitar companhia O que tá rolando, eu vou meter o carneirão aqui Oh, eu vou Ai, errei tudo Meu Deus, rolei Ah, meu Deus Apenas segurar, ela tá bem forte Deu de mim lá, velho Ah, meu irmão Deu ruim, hein Deu ruim, hein É, me matar ali foi Troll demais, tio Ó, ó Tristana vai carregar o jogo Hum, é os itens que ela fez Que são tão ruins Por isso que eu tô fazendo Eu acho que não tá dando dano Os itens tão bem ruins ainda Tá, vou subir isso aqui Ainda só a Sirelia, na moral Afogado Afogado Tá achando que me sola É o boneco mais roubado do jogo Esquece Esquece Tá doido Vai ser música para os meus ouvidos A solidão nunca me decepciona Tô indo aí no meio Tô indo aí no meio Te apresento o martelo Bota as pedras no meio do negócio Oxi Oxi Tá doido? Tá achando que eu não vou? Você tá doido, só pode Eu tô todo mundo Só bater, gente Oxi, esses caras são malucos Se a Tristana tiver, velho, comigo Mata todo mundo, na moral Eles não tão ligados na torre ali Tô viajando na torre Se liga Ligado Ligado se eu já assistei Ai, o Blitz errou Deixa eu fazer mais vida aqui pra mim Já tô full, já tô full Já tô full, já tô full Opa Nossa, não pegou Vambora, vambora Hum, fugiu Os caras que... Nossa, boa, boa Hum, tem um solo aqui Tem um solo Vou sair, vou sair Vou fechar ali Três segundos pra ult A gente vai Pegar por trás, ok Não, tá dando uma lagada Pegando a ult Tá chegando a ult Pegou, pegou todo mundo Nossa, deu ruim Perdemos essa luta Aliado eliminado Deu ruim Não, e a sua solo A pessoa do Baron A sua missão de barra até nem lascando Pode esquecer Aquele missão de barra até Sol, 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 sol Sol assim, sol assim Eu não vou conseguir parar Aquele Baron nem me enterrando também Nossa, deu um lag aqui De FPS Caiu aí pra você também Que infantilidade preferir Uma ferramenta só Meu martelo é meu favorito Trolei, 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 trolei Trolei, trolei Trolei, trolei Corre Pois é, guiou Tira a desperta do Tristana É o maior prazer da vida Cortar mais uns itens da Tristana aqui É a melhor opção que eu faço, acho Bom, gostei Estão correndo Se eles voltarem, o Uto Vou dar só correr de longe Opa Acertou, acertou Acertou o Shen Acabou Durou a mão Só tem Ignite A Ignite vai embora Deu bom ainda, deu bom ainda Tá, estamos chamando o Dragão Nós matamos o 3 Eu preciso resetar porque eu estou sem mana A Tristana está com o meu passivo lá Pra pegar os itens, tá ótimo Ih, a Ilha desistitou Boa, seu Rafa morrer então Ficou bom demais Muito bom Beleza, aqui já está automático Podemos descer no Drag aqui já Gente, cara Eu já estou tankando pra caramba Isso não é jogo muito É possível que eu estou tankando Moral Eu queria isso aqui Eu não preciso de companhia Só de uma parede Para evitar companhia Queria muito Queria muito E brulzão, brulzão Me ajudaria, viu Vou fazer isso aqui Cara, acho que eu não ia assustar Eu ia assistir lá embaixo, hein O Raka não está lá A briga é lá, hein Cerveja Cerveja escura Torre destruída Achamos o bode Cabeçada Boa Boa Britão de Totobelt Flash Tô lag no negócio Mas eu chego Eu chego Eu chego Deve alguém pra cima Nossa Espancamos Espancamos Eu volto, eu volto Eu volto, eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto que eu sigo segurar Ela Tenta, tenta, tenta É bobo Cura minha mana também O R.N. cria coisas Fá falar com o R.N. Ninguém nunca agradece Agora tem jeito não Irelia Uxi, vai encostar na parede Tá maluca? Agora tá maluca Irelia tá maluca Eita, deu ruim Deu ruim, será? Deu ruim, será? Será que tem índio ou não mata ela? Ai, ai, ai Não, 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 não mato, velho Não acredito Meu irmão, joguei mal, eu acho Eu joguei mal ali, velho Na real Ai, era jogar o ult, passar nela Acertar o... Joguei mal, joguei mal Tenho certeza que eu joguei mal Eu também subestimei, achei que ela não me matava de jeito nenhum Mas me mata sim Subestimei demais, trolei muito Na moral Será que eu faço a bota? Teleporte? 25 segundos, eu vou nascer em 22 Não adianta Pensei que poderia adiantar se eu chegasse lá o tempo Mas não adianta não Preciso do corta cura Agora eu acho que eu aguento ela Eu usei o ignite ainda Sei lá, é porque eu joguei mal as skills Se eu tivesse acertado as skills, eu tava bom Deixa eu pegar esse trem da carga aqui também pra Estar um pouco melhor Calma, calma, time Não morre não Não morre muito, meu Deus do céu Só que eu pulo pra cima Que loucura Estamos chegando Estamos indo, estamos indo, time Estamos indo Nossa, voltei pro lado de contrário Voltei pro espetado pra tentar ajudar Aliado eliminado Aliado eliminado Aliado eliminado Aliado eliminado Aliado eliminado Aliado eliminado Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eles vão fazer um cião Vão dar uma chance pra gente Droga Último É, eu sei que eles lutaram sem dois Mas Tá, eles não foram no bot Que era o GG Então não é GG mais Eles vão resetar Pra salvá-lo a base Jogo ainda Tem jogo ainda, cara Eu até tanco bem Mas Só tanco agora Preciso da Tristana Pra ganhar esse jogo Ela tem que estar comigo Brigar com o ancião É um risco, hein, time E aí É um risco assim Malucar Nossa, der barão rapidão Foi Dragon Baron Só o Yas aqui É troll dele É troll dele, hein É troll dele, hein É troll dele, hein Eu pego, hein Eu fecho aqui também, hein Calma, calma, calma Tô tancando ainda Tancando Beleza, double kill aqui Sem elas estourarem ninguém O Tutu vai morrer Não, tá vivo Tá vivo, tá vivo, tá vivo Foi bom, foi bom Deus não se chama menos Barão, não adianta Porque volta Seguidores precisam de deuses Calma, tô de boa Tô de boa, tô de boa, tô de boa Tô de boa Tô de boa, relaxa De boa Não vou deixar ele estourado Pelo ancião ali Eu só preciso de mim mesmo E do martelo O inimigo está implacável De volta a ult Beleza, beleza, beleza Enemigo, inimigo... É um meu inimigo Tuma a cabeça escrita Ah, filha o tempo É um fosso, filha o time Quadra, que o inimigo Vai querer o Penta? Vai querer o Penta? Vai querer o Penta? Você vai querer o Penta? Você lascou Vai querer o Penta se lascou Se tivesse jogado de boa Cuidado o quadra aí saído, né Não Ele é o pentas Pentas aqui não, amigo Vamos ver se eu jogar certo agora Se ela me mata Agora sem Sem Menosprezar a bichinha Tá ficando já, né Chumbo, ferro, bolho de chocolate Não quero cantar lá tudo não Vai fora Vou tentar jogar ele pra cima Saiu já Não vai dar Não vai dar De novo ator Para, para, para As paradas aí é bom Eu fiz aqui Sabe quando eu comi planta? Nunca Não sei não, velho Tá de boa Bom, gostei Oxi 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 Toma 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 Focar em mim é ruim pra eles Focar em mim é ruim pra eles Focar em nós não, vi Tá ruim O cara tá fazendo outro GG, guys GG, guys Meu time Meu time não quis dar GG não Quis me matar um cara Ah, viu que o time tá trolando Xiii, eu tô te falando que eu não vou te Só porque eu te Da última vez Você acha que dessa vez eu vou Não vou te matar Esqueça Esqueça Ó, morreu Morreu Ai, não morreu não Deu sorte Ai, deu sorte Deu bom pra nós Deu bom pra nós Deu bom pra nós Deu bom pra nós Agora que eu vi Ah, Ornizão Mid dá pra jogar, hein Ao vivaço Sem cortes Ornizão ao vivo Deixa eu ver Deixa eu ver Fui 100% melhor que os outros Orniz E a Trissando foi MP Aí é brincadeira Aí não dá Aí não dá 45k de dano, cara 10k de tanque É muito forte Na moral Muito roubado Esqueça tudo Ornizão Mid Vamos brincar Até a próxima Falou Fui Fui